E é isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Então vamos que vamos, quem puder fortalecer aí, deixar o like, inscrever no canal, não sei que não for inscrito Vamos lá, vamos simbora Também é com a nossa scooter Estamos de scooter Botinha gostosa, hein Essas motinhas aqui, 125, elas é menorzinha, se você comparar com uma PCX, com uma N-Max Se você que tem uma dessas daqui, tipo uma Burg, uma Lead, essas motos dessa categoria, desse tamanho aqui assim Monta numa N-Max, uma PCX, um dia pra você dar uma volta E elas são maiores, zona Você vê que a moto é maior A potência também, viu Pouca coisa aí de cilindrada aí, mas A potência é grande Os freios, assim, são mais gostosos de apertar A moto é bem mais top, viu Por isso que eu falo pros caras, os caras que querem pegar uma moto 125 Fala pros caras Se não tem condição de pegar uma maior, bem melhor Essas motos que são boas, cara, mas Você quer carregar garupa Quer pegar estrada Aí eu pelo menos sinto que falta um pouquinho mais de potência, entendeu Tendo um pouquinho mais de potência, você anda mais tranquilo E a econômica A minha PCX fazia 42 por litro Delícia a motinha Uma vez eu tava conversando com o pessoal nos comentários, né Aí eu falei pro pessoal, assim, que eu preferia pegar a Elite, né, do que a Nel Assim, a Elite tem mais Tem coisa assim, melhor, né Tipo o painel digital, várias coisas assim, melhor, sabe Aí falaram, ah, já que você É... Acha a Elite melhor, por que você pegou a Nel? Por que você não comprou a Elite? Eu fui na Honda, né, pra fazer negócio lá Mas a Honda, ela é muito ruim de jogo Nossa, a Honda é ruim pra você fazer jogo com eles lá Pra você comprar as coisas lá E na Yamaha foi mais fácil, entendeu Cheguei lá, já negociei lá Pá, já era Já desenrolou Enquanto na Honda eu não consegui negócio não Então por isso que eu peguei, comprei essa motinha aqui na Yamaha Na Honda eu tava conseguindo negócio não Olha, passamos ali Facinho o carrinho É galera, seis e meia da manhã, hein Nós estamos na pista, hein Um frio lascado Nossa, rodei pra caramba até hoje com essa motinha aqui, viu Pior que você nem cansa, mano Que você... Só acelerar Você nem cansa Os caras falam da... Pergunta pra mim da postura aqui na moto, né Se você comparar a Honda Lead, a Bergman e essa moto aqui A posição de pilotar aqui dessa moto O guidão é mais pra baixo Mas ele sendo mais pra baixo Ele não... Não fica ruim Eu não sinto dor nas costas nem nada Na Bergman eu senti A Bergman o guidão é mais alto Das três que eu falei aí A Bergman o guidão é mais alto Eu senti um desconforto, cara Isso aqui eu não sinto não Podia ter ido pela rodovia Já ia pra casa direto Mosquei Tá bom, vamos por aqui mesmo E é isso aí, galera Agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo Quem pôde deixar o like Inscrever no canal Tem uns camarada meu também que grava vídeo aí também, galera O Gilson Matiasi Ele tem muito conteúdo de Bergman lá, sabe De manutenção na Bergman Né, quem puder acompanhar ele Tem o Daily Motor Cara, tem uma PCX Tem muita coisa boa também no canal dele Tem o Vitor também Vitor tem aquela moto elétrica EVS Bergman, esses tempos aí ele gravou Trocando a polia da Honda Lead Cara, tem três scooters, né Uma elétrica, uma hambúrguer e uma lead Muita coisa boa também no canal dos caras Beleza, galera? Então até o próximo videozão É isso aí GoPro, para de gravar